Olá pessoal, tudo bem gente? Olha, mais um arranjo hoje, estou usando esse aquário, nesse tutorial, pus um pouco de junco aqui dentro, para dar esse efeito, para não ficar só na água, então, junco, meio floral, e uma dúzia de gerbera, tá, vai ser um arranjo simples, arranjo de meus convidados pequenos, tá bom gente? As gerberas que eu comprei também estão bem pequenas, são bem pequenas, uma dúzia. Então, é o maior outro caso que eu quero agradecer vou falar, que eu pedi um pequeno nosso canal da cidade, bê ausa de que acaba agindo prazer, e alguns materiais antes na ligação também estão quaisker jantar ochantar, e também alguns materiais que precisaria ser usado nesse final da série em Minas Gebre & Portugal prov que vocês vêm lá, então você pode fazer três minhas de novo, pessoal se vocês querem aprender as melhores técnicas de arranjos rodais curso de arranjos rodais.net meu curso online lá você vai encontrar várias técnicas arranjos diversos desde o clássico até o moderno buquê de noiva enfim você se você quer um curso que você vai aprender realmente grupo do whatsapp todo suporte aluno curso online curso de arranjos florais.net se você acha que tem aprendido aqui pelo meu canal no youtube o curso de arranjos você vai aprender mais ainda tá tchau 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 Uma dúzia de gerda Ah, tem meu e-book também E-book de arranjos historais E-book gratuito Você entra No link que vai estar na descrição Desse vídeo E lá você vai ser direcionado Para a minha página Deixará o seu e-mail E no seu e-mail Você estará recebendo O e-book de arranjos historais Está bem bacana também Bem legal Você vai gostar, é gratuito, tá? O e-book de arranjos historais gratuito Um meio floral Uma dúzia de gerda murta Um arranjo de baixo custo Um arranjo aí Que se você quiser fazer aí Um centrinho de mesa, né? Um arranjo de mesa de convidados Isso aqui Você pode estar utilizando Esse aquário também não é muito caro Esse vidro aqui A gerda e a gerda A gerda também é uma flor Que dentre as outras Está em uma escala Assim de uma das mais em contas Não é mais em conta, né? A gente sabemos Que as mais em contas São margaridas Flores do campo Crisântimo Mas a gerda Está entre uma das mais em contas Tá, gente? Então o intuito desse vídeo É ensinar você A fazer o arranjo Um arranjo em conta Um arranjo que você possa Não ter Ele não é muito Muito Valor dele Para você fazer Ou para você vender também É um arranjo de baixo custo Custo-benefício Isso aí, pessoal Olha Me segue também no meu Instagram Carlinhos Florista No Instagram Ó Então Geralmente Quando eu não utilizo Muita flor Nos arranjos Eu costumo pôr bastante folhagem também Bastante folhagem Para não aparecer o floral Como eu disse Um arranjo com uma dúzia de gerda Uma dúzia de gerda Um maço de murta Vai dar para você fazer Uns três arranjos Meio floral E o aquarinho Agora, pessoal Para complementar O arranjo Tango Quebrou Acontece Depende de ele Espalha no arranjo Um maço de tango Tá, gente Porque se não Se não usa menos Que o maço de tango também Fica muito vazado As vezes o tango Vem maior Depende de dar Para você desgarar Esse maço Que eu comprei aqui Ele não estava Muito cheio Mas deu para fazer o arranjo Ficou legal Dentro da proposta Não queria um arranjo Com muitas flores Um tipo só de flor Só de herbera Um arranjinho pequeno Por aí, ó Ficou bonito Finalizado o arranjo, gente Ó Ó, gente Como eu tinha dito O arranjo Só com um arranjo De baixo custo Já é uma luz de gerber Um maço de tango Um Morto para cada três arranjos Meio floral Um aquário E eu coloquei Um junco assim De um aquário Para ficar um pouco diferente Tá, gente Tá, gente Tá, gente Então aí fica sem o critério As vezes as pessoas Colocam a pétala de rosa Ou se você quiser Colocar só água Por não ter trabalhado Com rosa Eu não acho que não ia ficar Legal com pétala aqui dentro Mas fica a critério De cada um Tem pessoas que gostam Com pétala de rosa Eu uso Ou só água Ou só jugo Quando eu trabalho com rosa Aí sim eu coloco Pétala de rosa também Pronto, gente Um centrinho de mesa Simples, rápido Fácil E barato Essa foi a proposta Desse arranjo de hoje Desse tutorial de hoje Gente Você que me acompanha Aí nas redes sociais Não se esqueça De deixar o seu like Compartilha Nos ajuda a fortalecer O meu canal Ebook gratuito Ebook de arranjos de orais Clica no link Clica no link Vai lá Deixa o seu e-mail No seu e-mail Você vai receber O ebook gratuito De arranjos de orais Gente, é isso aí Instagram Carlinhos de orais Pessoal Mais um vídeo Rápido Arranjo rápido Simples Fácil Para você fazer aí De repente Decorar Com 15 anos Talvez você não tenha Um orçamento O orçamento está reduzido Ah, eu quero fazer Um aniversário Minha filha de 15 anos Cor de rosa Gérbera Um tango Vai ficar legal Um aquarinho também Que é bem acessível O valor Bem tranquilo Você vai conseguir Estar fazendo Um arranjinho de mesa Super bacana Rápido E simples Valeu, gente Mais uma vez Eu agradeço Falou Ebook 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 Falou Ebook